Vamos ver se essa HE cai no pé aí pra finalizar o jogador. 10 segundos no relógio, passa ali pra ele no Bombsite. Agora vem a HE pra cima dele pra finalizar o Zor! Não dá mais tempo que... Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje são os melhores momentos das partidas profissionais de CS que vocês tanto curtem. E lembrando, a BTS liberou as imagens pra trazer os melhores momentos o mais rápido possível pra vocês. Queria agradecer a eles. E não se esquece, deixa o like e se inscreve aqui embaixo pra ajudar o canal. Vamos pra o que interessa. São os melhores momentos. Bora. O Adam Zaini, o Romero da equipe da Bombsite. Agora apareceu e já foi finalizado ali pelo Yuri. Abatido. Chegou. Vem pra cima a equipe da Fúria. Vai tentando buscar agora o contato da invasão. Vai sendo programada enquanto já rolou a rotação. Portanto aqui o Yuri se aproxima do Albertoz em mão. E espera ali a movimentação também da Movistar que agora pode ir pra cima dele no plant. Chegou, levou o primeiro aqui o WG. Consegue a eliminação. Agora vai ficando sem balas aqui o Art. Esse quadro tá plantada. E a bala do Fallen pra pegar o primeiro. Levou o segundo. E aqui o Art derruba mais um. Sobrou apenas o último. É o Stadudo. Última resistência. Tá esperando o vacilo. Agora espera o momento certo. Ele vai dando a cara. E já tem informação da equipe da Fúria. Inteligente. Não põe a cara. Agora vem a movimentação. Ele vai contornando o Bombsite. Chegou pra trocar com o Art. Ficou sem balas. Agora partiu pra cima. E é nosso. O Pistol vai pra Fúria. A equipe da Bombsite tá entendendo que é por aqui. Mas enquanto ali por cima vai rolando o avanço. Pescou ali o Yuri na passagem pra dentro do Bombsite. Ali conseguiu pegar a primeira eliminação. Ali isso tá duro. E agora a Fúria já esmolca aqui a parte do banco. Chegou. Tentou pressionar. Eles conseguem buscar aí o avanço pra dentro do Bombsite. O plant vem exatamente no caminhão. Mas tem pezinho também por aqui. Vamos ver. Porque tá ficando exposto ali o jogador. O Castanhato toma bastante dano. Agora a situação complica um pouquinho pra equipe da Fúria. Porque tá ali com os dois jogadores meados. Chegou o Fallen. Bela varada ali pra ser no mopo. Tem que ir. E o terceiro ponto garantido na equipe da Fúria, Yudi. É isso. Mesmo perdendo o primeiro jogador ali. Bela bala de estadunidão. Diga-se de passagem. Mas acaba que o arte foi muito importante. Porque ele fez aquele fake e não morreu. Ele não foi pra se matar, né? No começo eu odiava, Kepão. E olha só. Passagem rápida. Chegou pelo sapão. Ali o Castanhato já carimba. Ali o Just consegue a eliminação. Agora vem uma boa. A flecha pra anular também o Mobus. Belo team play. Bela invasão da equipe da Fúria. Pressiona agora o Davi G. Dos utilitários da equipe da Movistar. E agora vem rolando a abertura. Chegou ali. Vai pescar ali o cello. Pega a eliminação. Está tudo aqui o AWP da equipe da Movistar. E agora tem aí o pezinho. Viu ali o jogador recuando. Agora começa a pressão. São 48 segundos no relógio. Chegou agora a trocação. A flecha atordou. Aqui o Davi G. Agora a movimentação do Fallen. Pra ganhar a informação. Pra ganhar a trocação. Bom trabalho do Fallen. Tenta o recuo. Acaba sendo punido ali pelo Adams. O tempo está passando. A equipe da Movistar vem pra cima. Num dois contra dois. O tempo passa. O tempo voa. E aqui não tem mais tempo. A Fúria garante o quarto ponto. E o 4x0 agora. Pra ampliar o placar. É, mas ficou perigoso agora, Cap. A equipe da Fúria conseguiu. Quer abrir caixa de graça? Skin Club oferece isso para vocês. Upando seu level no site, você ganha várias caixas para abrir todos os dias. Quanto maior o seu level, melhores são as caixas diárias gratuitas. Não perde tempo. Entre com o meu link na descrição. Continua por cima, né? Vamos ver. Olha só. Chegou a pesca do Fallen. Presente, professor. Belo tiro, Cap. Arrastou a mira ali, né? Que bela arrastada ali que deu. Fallen conseguiu pegar ali o Mopus. E agora vem aí a trocação. O Art, bela bala pra cima ali do Jansh. Já consegue a eliminação. Vem pra cima, equipe da Fúria. A movimentação acontece aqui. Já vai tentando fazer a entrada. Flash estourando na cara do Davi G. Smoke também se abre. 40 segundos no relógio. Agora tem aí a passagem. Mais uma boa. Flash pra ganhar espaço. Chegou agora. Na trocação, o Art venceram mais um. Isso foi mais leitura e reação da Fúria do que uma estratégia em si, né, Cap? Foi um round mais trabalhado pra B de novo, mas... O importante é a trade. E agora é importante tirar esse jogador daqui, né? Uma Flash CT e aqui o Art estava bem posicionado pra finalizar ali, então, o Adams. Deixando tudo igual, mas perdeu ali o Fallen, né? Isso que foi importante, Cap. Não poderia deixar esse jogador tanto pegar mais uma kill como ele correr, né? Sair vivo. Então, a Fúria já desconta, deixando 4x4. O maior problema é que perdeu o kit de granada do Fallen, né? Mas o Art já pegou a AWP. Falou, eu também manjo dessa aqui, meu. E ele manja mesmo, né? É, o Art é especialista, na verdade, né? Bom jogador. Nossa, tem a movimentação. Tá presa também ali pelo fundo. A Fúria acaba se movimentando. Vai tirando a cara ali de dentro. Bombe, sai. Chegou agora. O Sherlock já acaba sendo abatido. Vem agora pra cima. E o Just fazendo a abertura. O Cacerato pegando a eliminação pra cima no Opus. Fica agora num 3 contra 2. Apareceu pelo fundo, Yuri. Finaliza e o Just é a última esperança em Toma do Art. 6 a 0. Fora o baile! É isso. E o Art funcionando muito bem aqui como uma ponta, né? Literalmente 9 barra 1. Até agora, só elogiar, né? Chegou aí a trocação. Aí o Cacerato venceu, fez a troca. Pega aí o Abate e volta. Vale, errou o disparo ali. O Davi G também recua. Tá experimentando aqui por cima o Yuri. Vamos ver se ele vai fazer, forçar a rotação, hein? Bombsite ali tá pela frente. Vem agora o Davi G. Tentando fazer também ali um reconhecimento de onde foi parar. Agora o Chelo Belo varado ali pra cima do Davi G. Já finaliza mais um 3 contra 2 agora nesse momento. Pelas costas tem a movimentação. Entendeu isso ali o Yuri. Manteu o posicionamento aqui. O Estaduno esperando ali o vacilo. Passou o jogador e conseguiu escapar. E aqui acabou o round ali pro Estaduno. E também o Adams não tem o que fazer. Vamos ver qual que vai ser. Tentando assustar. Olha a passagem. O Art tá no meio de Smoke. E agora vem pra cima. Sem flash, sem nada. Abertura boa. Chegou na trocação. Levou ao primeiro. Mas acaba sendo trocado na sequência ali pelo Davi G. Com a execução. Emolotobi ali na página do Tóxico. Chegou. Bom trabalho do Chelo. Agora vem mais uma segunda pra tirar aqui o Davi G de panção. Ele vai se movimentando em direção ao Cacerato. O Cacerato tá com o granado na mão. Agora ele vai partindo pra cima. Vamos ver essa movimentação. 10 segundos. Chegou. Passou pro Plante. Mas ali o perigo mora. Solto. Ele vai conseguir não plantar mais. Aí olha só o que acontece. São 3 mais deixando o Chelo sozinho contra 3. E agora chegou. Ele vai tentar enfrentar aqui o Davi G. Mas aí não teve como. O 7 aonde. Chegou a informação. Agora a trocação. Pra cima do Cacerato. E leva no meio do Smoke ali o Mopus. E agora abriu. Na frente aqui do Fallen. Tá esperando ali o pezinho. Por baixo da inserção. A equipe da Fulha vai botando pressão. Agora vamos ver. O Chelo vai aparecendo. Ele vai ter visão. Já pegou esse primeiro. O segundo tá ali pela frente. Vamos ver porque a rotação também acontece pela equipe da COI. Gol do outro lado. O Chelo continua aqui por cima da Smoke. A Smoke vai ajudando ele. E agora tem aí uma granada deixada pra cima da Fulha. A Fulha ainda não fez o plant. Tem um avanço. Pega o trabalho do Chelo. Já ganha espaço. E agora a segunda trocação. Ele vence também o Davi G. Deixando apenas o Estadudo. Vamos ver o que acontece agora. O plant vai ao chão aqui com o Yuri. E aí o Estadudo vai ter que tomar aqui. Mesmo já estando explotado. O que é muito difícil você fazer. Então o Chelo é enorme do round. E não é à toa. Já aparece aí na tela. Belo ponto aí da Fulha. 8x1. Brasil. Bem demais. A Tango Acoi priorizando bastante essa economia. E conseguindo bastante intervalos. Olha o Art aí. Olha. Chegou aqui o Art. Já rasga aqui o Davi G. Não foi boa não. O Molotov acabou caindo um pouquinho pra trás. Ali do posicionamento. Onde estava o meu amigo Adams. Agora chegou a trocação. Bela trade aqui por baixo no sapão. Ficou ali um gap na Smoke perigoso demais. E ele pode ser aproveitado. E o Estadudo pescou ali o Chelo. E aqui o Justin vai contornando. Enquanto ali o Adams está dando a volta. Só que ele vai dar de cara com a tropa recuando. E aí o problema que mora. São dois jogadores de costas. Pode rolar o estrago. Vamos ver agora. Ele vai mirar pro primeiro. Seguro vai vir. Ah, mas Cacerato. Conseguiu reagir a tempo. Agora fica num dois contra dois. Trinta e cinco segundos. Uma orientação do Yuri lá por cima pra garantir o espaço. É aqui por baixo. E o Cacerato parou pra tentar fazer a movimentação. Mas quase foi pego de lado. E aí escapou do Justin. Vai correndo pela sua vida. Vai. Chegou agora o plant. Cacerato vai plantando ali no caminhão. Agora vai enrolar ali o avanço. O jogador está de força. Mas abriu muito bem aqui o Yuri. Pegando a eliminação. Sobrou apenas o Justin. Sozinho contra dois. Vamos ver aqui porque ele abre de novo. Vai procurando pra dentro do bombsite. Viu ali o jogador pela frente. Ganha tempo a equipe da Fúria. E espera o momento certo. Enquanto o Justin vai fazer a movimentação. O Cacerato escolhe um lado. Do outro lado apareceu o Xanolio. Só problema. Mas aí consegue um belo do clutch. O defuse vem em cima. E o oito a dois do placar. Nesse bombsite da A. Vai pegar, hein? Vale estar ligeiro. Que parada interessante do Yuri, cara. Já trouxe isso aí 4x4. E liberou a posição da rua, né? Era o cara que poderia ameaçar ali o posicionamento do Fallen. E agora começa então ali o jogo de Smokes. Smokes na parte da lixeira. Smokes no banco também. O jogador fica isolado ali dentro. Agora parte pra trocação sincera. E o Art já levou a vida pra San David. Já tira o primeiro. Tirou o segundo. Bom trabalho da Fúria! Parabéns! Que entrada maravilhosa aí! O ponto garantido agora em o Zanolio. Tá passando toda a informação ali o Mopos. Enquanto a Fúria faz o seu jogo, aqui vai dar ruim, hein? Ele vai mirando. Tem o Fallen pela frente. Os dois jogadores se alinham. Mas aí no bombsite ele vai varrendo. Levou apenas o primeiro. Agora foi tomar a segunda eliminação! Eu disse, em o Zanolio. Aí o P9 ia deixar ele na mão. É que o Kesser tem o poder mesmo, cara. O Kesser tem o poder. Fui, né? Vamos lá, então. A gente vai acompanhando o Pistol da segunda metade. Entrada ali pelo sapão da equipe da Movistar. Oi! Vem aqui. E ele chegou. Dual Beretta. Já rasga o primeiro. Davi G no chão. O segundo vai passar agora. Acabou tomando a bala ali o Fallen. E ele fica sem bala. Tem que tomar cuidado porque aí a aproximação rola. O Shadow acaba sendo eliminado. Vem aí pra cima o Yuri mais uma vez. Abre! Mas aí o Just pegando a eliminação. É um dois contra três. Vantagem da equipe da Movistar. Agora tem a movimentação. O Kesseranto vai dando a volta. Pode cair nas costas. A Smoke vai fazendo o trabalho. Ele vai poder parar o Plante. Quem sabe? O Plante tá na frente dele. Mas não. Just conseguiu terminar de plantar. Como continua ali o Smoke por dentro. O Art pegou ali o Mopus. O Kesseranto tá esperando o momento certo. Vamos ver agora. Chama atenção de um lado. Chama atenção do outro. Mas é o Smoke acabou. Aí complica a vida. Sobra o último. Aí o Art vai ter a oportunidade. Mas aqui o Pistol vai pra Movistar. E chegou ali o armamento da equipe da Fúria. Que bala. Bela pesca. Bela pesca. Presente demais, professor. Ele é muito bom de scout. A gente tá fazendo a passagem. O jogador já tá colado. Chegou. Viu? E aqui o Streff foi bom. Chegou a abertura. Bela bala aqui do Mopus. Pra conquistar o espaço por baixo também vai rolando a linha invasão. É o Sapão entrando de verdade aqui. Vai mantendo aqui o Schelo. Ele viu. Espera a movimentação. O Mopus abatindo lá por cima. É o único. Mas ele leva a melhor pra ser o primeiro. O segundo aparece. O Schelo vai cozinhando. Cinco segundos. Já vai perdendo tempo. Vai ter o tempo aqui pra Movistar. E vai tomar o round. O round vai pra fúria. 11 a 3. Agora vem a tentativa de Plunge. Chegou ali o Schelo. Tentou ali assustar um pouco o jogador. Começa a tentar contestar. O Plunge vem ao lado ali do Redondo e não tem alcance. Mas aqui, bela bala ali do Schelo. Tirou ali ainda o Mopus. Agora movimentação. Pra dentro do Mobistar. Fala e chega. Tenta exclusão de canto. Ele tenta buscar ali no Prefire. Viu ali o jogador por baixo. Mas tomou a bala aqui do Adams. E agora eles têm que fazer o avanço 3. Contra 3. Na trocação sincera. O Artinho levou aqui o Adams. Vai na rotação. E virou. E agora o último é o Estadudo. Vem pelas costas. Fez barulho. Levou o primeiro. Agora a situação é que tem que controlar. Já clicou ali na C4. Vai forçar o embate. Vamos lá, equipe da Fúria. Leva o melhor. A Fúria leva mais um. Aqui no embate desse M3. E olha ali pela frente o Adams. Bela sambadinha ali pra quebrar a mina do Fallen. Conseguiu agora também aí a troca. A C4 vai aparecendo. E o Yuri também estava por lá. Eram três jogadores da equipe da Bumistar. Entendeu isso. E agora progressão pela parte da rua. Chegou a trocação. O Justi conseguiu botar agora a ordem ali por cima. Mas continua na igualdade. Tem jogador ainda pelo fundo. Está bem. Tem que sair ali da parte do banco. Começa a explorar. Tem jogador pelo fundo ainda. Chegou. Bela trocação. Vencida ali pra cima do Estadudo. E agora são dois. Tem agora aí o jogo da equipe da Fúria. Vai tentando retomar pra Bumistar. Shell tentando forçar a passagem. Agora Pixel tentando fazer a leitura. O Yuri já chega na movimentação também. O jogador está escondidinho por ali. E agora vai chegar ali na C4. Mas vai cair a posição. Davi consegue a eliminação. Perdeu ali o Justi. E ele está prensando ali no Bumistar. Vamos ver se vai dar. Mas aí não tem mais tempo. O round vai pra Bumistar. Coi. Que ganha a sobrevida nesse round. É. Faltou um kitzinho agora pro Arty ali. São três jogadores. Começa ali a tentar fazer o avanço pra dentro do Bumistar. Passou. Viu ali o jogador. O Shell acaba sendo abatido. Não teve cobertura. Agora chegou pra cima. Mas aqui o Arty. Garante mais uma eliminação. E o Yuri vai tentando parar. Bela bola pra cima da VG. E agora sobra um dois contra um. Fale vai tentando buscar a pesca. Vamos ver se encaixa a balinha ali de Scout. Passou ali pra dentro do Bumistar. O prontinho vai acontecer. Ele aparece por cima ali do Tox com o Mopos. E fecha o round. O ponto vai pra Bumistar Coi. Assentou o spray. Não conseguiu ali a eliminação. Volta mais uma vez pra ficar sem bate. Na trocação deu o Adams. Levando a melhor pra céu do Yuri. Agora tem o avanço também do fundo que vai chegar. Agora com a equipe da Bumistar Coi. Na trocação deu aqui o Mopos. Tava lesionado já o Fale. Agora chegou. Miou bastante ali o Davi G. Vamos ver se essa He cai no pé aí pra finalizar o jogador. Dez segundos no relógio. Passa ali pra dentro do Bumistar. Agora vem a He. Pra cima dele. E pra finalizar o jogador. Não dá mais tempo que é pão. Quatro segundos. Game over pra Bumistar Coi. Que isso, cara. Mas que final de cinema, Jodizão. Absurdo. E a gente pôde ver ali na câmera. Assim que o castelado conseguiu os dois kills. Soltou aquele sorrisão. Fala, galera. Desculpa atrapalhar o vídeo de vocês. Mas eu tenho um recado muito importante. Agora o canal AliArts, junto com a Faceit, são parceiros. Eles nos deram a oportunidade de criar um clã do canal aqui pra vocês. E o mais importante aqui do clã, que além de você jogar aqui dentro do clã, você pode vir aqui em tabela de classificação. Você vai ver aqui as premiações. Tem premiação de top 1 até o top 20. Você pode ganhar pontos. Ou também ganhar skin pra quem ficar em primeiro e segundo lugar. Fechou? Essa é a primeira season aqui. Lembrando que esses pontos aqui você pode trocar por índices da Faceit e também por skins. Então você só tem a ganhar. Fechou? Te convido aqui. Link tá na descrição. Participa do nosso clã e dá essa força lá pro canal. Tamo junto e continua com o vídeo. Nós. Quem sabe fazer esse pezinho e subir ali na madeira, né? Interessante demais. Chegou. Mas tem jogador ali exatamente o Rainbow J. Vai rolando a pressão pelo meio também. Chegou, levou o primeiro. Acaba rolando a troca. Bom trabalho. Condução da equipe da Fúria pra chegar pra tentar buscar aqui. O funcionamento da favela. Pressionou aqui o Moplus. Mas aqui o Shell acaba sendo abatido pelo outro canto. Vem aí a movimentação. E olha só que a pressão que dá aí no Cacerato. Vem a movimentação pelo bombeiro. Correria. Corre, corre. Pelo outro lado tem aqui o Estaduno que sai pra buscar essa informação. Lá por baixo tem aí a equipe da Fúria já transitando na proximidade. Separa um pouco os jogadores. Fala e foi ali. Foi avistado, inclusive. Vamos ver como é que vai trabalhar aqui esse round. Eles voltaram ali pro outro bom site, viu, Guilherme? É isso, né? É isso, Kepp. Eu acho que a Fúria teve até um momento do round ali que ficou interessante pra Fúria. Mas aí depois, onde tinha ali o jogador que era o Moplus de dual embaixo da favela. E um outro ali que pegou aqui pra cima do Shell. Decidiu parar o round. E uma boa decisão aí da Fúria. Vai enfrentar aí um bombe onde tem dois jogadores. É, agora vem rolando aí a Molotov. Pra atirar e excluir também a possibilidade de um contato mais próximo. Aqui o Just. Esperando ali o posicionamento do escanteio. Chegou a bala do Moplus. Conseguiu a eliminação. Os jogadores estão de costas pra ele. Olha só o problema. Chegou aqui na trocação. Fale ficou preso. E agora fica aí nessa indecisão. E leva um. E acaba sendo trocado na sequência. E quem sai na frente é a Movistar Coin. É isso, né? A Coin consegue garantir um pistol onde eles acertaram um bomb. E o Estadudo ficou com toda a informação do ar, né? Que a P.A. ficou mais... E nós vamos utilizando bem as granadas. Chama a atenção de um lado. A MP9 vai aparecer ali no finalzinho da reta aqui já da escadaria. E agora o Just aparece, a trocação e ele vai levando os dois. Esse era o problema, né? É, foi na hora que puxaram a HE. O Just jogou muito bem, que é pão. Ele escutou, né? A HE sendo puxada e aí conseguiu abrir no momento certo. Vamos ver aí. Invasando pelo outro lado. O Bomb Sight agora começa a ser atacado. Tem a Black 10 tentando fazer a passagem. O Arte é abatido, fala e faz a troca. Traz de volta aí no round. Três contra dois. Vinte e quatro segundos no relógio. Agora tem a oportunidade de quem sai fazer o Plante. Faz pela Spunk. Agora a movimentação e o bom trabalho do Yuri. Já pegando o Abate. Agora um dois contra dois. Tem a oportunidade de apertar o Bomb Sight, mas o tempo está acabando. Chegou agora. A trocação já levou o Just. O time está presidendo o Bomb Sight na trocação. É nosso! Ponto da Fúria. Dois a um. O primeiro armado vai para o Brasil. E que roundaço agora. É aqui o Shallow. Vamos ver essa abertura. Perigosa ali para cima. O Just consegue a eliminação ali. A MP9 a curta distância. Agora chegou a trocação e aqui perdemos os dois. É aquilo, né? Faltou a troca. Olha só, olha só. A oportunidade da trocação. Perdeu mais um ali. O Arte acaba sendo abatido. O Yuri faz ali o Refrag. Mas já chegou aí de lado ali o Fallen para conseguir pegar a eliminação. Mas por cima apareceu o Staduno. Um pouco de Staduno para ver se não tem ninguém na proximidade. Mas agora vai chegar. O plant já é efetuado. Veio a flash. Escapou dela. Pela esquerda. Levou o primeiro. O segundo está pela frente. Nesse 1x1. Vamos ver quem abre. Melhor. Mas aqui foi o Napos. Traz um round para a equipe da Movistar. Corre 3x1 no placar. É. E o Yuri decidiu. Cartilha. Tenta aí fazer o seu avanço. Por baixo vem ali o Cacerato. E agora no momento que sacou ali a granada. Apareceu. Mas aí o Yuri e o Cacerato conseguem a base da troca ali. A eliminação, hein? Chegou agora. O jogador tenta recuar ali para dentro do Movistar. O Mobus escapa ali ainda com vida. 3 contra 3. 12 segundos. O plant vai acontecer com o Cacerato. E tentando esse... Pó! E tirou o plant! Ah! E a Zedast com força por aqui. E aí o tempo vai cobrar. E meu amigo, aqui o desastre acontece para a equipe da Fúria. Game over no final. 4 a 1 para a equipe da Movistar. Corre. É, a Corre jogou muito bem, cara. De longe. De longe. Está loucão ali. E olha só. Boa aproximação do Yuri. Fez aí o Abate agora. Vem Cacerar também. A força da Tec 9 agora cantando para cima ali dos jogadores. Pode ser um começo de uma boa retomada aí da Fúria, viu, cara? Porque a Koi teve que guardar tudo. Boa decisão da Koi também. Não se desesperou para ir vencer esse round. Que é porque eles estavam... Eles estão muito mal de economia. E é isso. Era um round importantíssimo que a Fúria consegue vir. Pagou instantaneamente. A team play dos caras está como, né? Tem a flecha. A flecha por cima. Tem jogador aí na parte do Cimento. Vem lá para o Cacerato. Sentiu ali também a presença. E agora vem aí a pressão para cima do jogador aí do Cimento, hein? Vamos ver a hora de pressionar esses caras. 30 segundos. Vão errar também. No avanço. Ele leva com ele ali o Cacerato. Mas o Art faz a troca. São três ali pelo Bomb Site. Agora a trocação vai se intensificando. O tempo também vai acabando. A equipe da Fúria tem que fazer a opção de avançar para dentro do Bomb Site. Ou tentar ali a inversão, né? Vamos lá. Vem para cima agora. Flash, Flash. Bom trabalho. Mas aí não pegou direito do segundo jogador. Tava no anti-flash interessante. A equipe da Bomb Site faz o avanço. Vai tentar fazer o plunge. O plunge virado para o Just. Finalizado com sucesso. O Couch está doidaço ali, cara. É. Chamando para qualquer um dos lados, né? A marcação mais intensa ali pela rampa. Tem o avanço. O Spoke vai se abrindo. Aqui vai conseguindo botar o controle. E agora chegando a Volontol. E para cima aqui no Mopus. Que por baixo tem a trocação. O Shell abatido aí. Tem o Art na troca. Vem agora para cima. O Art abatido também. O Yuri mais uma vez na troca. A equipe da Fúria consegue adentrar o Bomb Site. Cacerato aqui sozinho. Esperando ali a oportunidade. Chegou. Mio bastante ali o Mopus. Na trocação agora ele parte para cima. Tentando ganhar espaço. Vamos ver a Fúria para finalizar esse round. Está ficando sem balas. Mas é bela bala do DMG. Mio dois jogadores. Agora tem a oportunidade. Chegou na trocação. O Yuri vai tentando dar o combate. Enquanto aí o Plant vai passando agora. Vamos ver aí o Yuri. Na marcação. O Fallen chamou no fake click. Não apareceu ninguém. É um 3 contra 2. Continua ainda agora no embate. Agora ficando 2 contra 2. Na trocação o Yuri. E aqui o Fallen leva o último. Bom trabalho da equipe da Fúria. 6x3 no placar, Yudizão. Que é bom tirar o chapéu para o Yuri nesse round. Jogou muito bem. Vê aí essa movimentação. Aí se for pego de lado. Olha só. Aquele momento. Onde se vacilar vai tomar. Viu? Ali o jogador. Agora a pressão. Vamos ver porque o Art ganha espaço. Pelo outro canto. Tem agora a movimentação. Bela bala para o Z no Opus. Levanta meu Justin. Agora para tirar o 10. Parabéns demais para o Art. Fez aí todo o serviço. Três eliminações. E o último está lá longe meus amigos. Nem falo onde está. Onde foi guardar essa WP, Yudizão. É isso. Estava faltando o Art no jogo. A gente viu ele fazer isso muito. Bom trabalho aí no Xelo. Quando a play bonita tem que elogiar. Olha só essa bala. Com certeza. O Art jogou muito CS. E agora mais uma vez. Tentou enfrentar ali o Skadudu. É uma forma genérica do Skadudu. Quem sabe, sabe. Aí você vê velocidade também. Isso aí é para quem tem um pouquinho mais de tempinho no CS. Vem agora. Aí o Fallen na trocação. Chamou ali e pescou ali o Skadudu. Presente professor mais uma vez. E ali o Justin. Que balança do Justin. Três contra três. Segue aberto aqui o round. No meio do restante. No meio do esmã que vem a trocação. Da Vigia conseguir finalizar o Xelo. Até aqui o Cacerato não quis entregar o posicionamento. Agora vem uma Flash M para quem sabe da cara. Um bom trabalho de granada ser utilizado mais uma vez. E aí escapou todo mundo. Ele finaliza o primeiro. Aqui o Cacerato vai mandando no jogo. Conseguiu a remoção de mais um. Mas aí o Plant não conseguiu ser efetuado. E essa Smoke pelo menos que daria a cobertura. Vamos ver. Chegando agora. Acerta bastante ali o Yuri. O Yuri está na cobertura. Vai dropar C4 para ser plantado. Agora o Cacerato vai ficar na cobertura. É um dois contra dois. A Smoke agora acaba. Traz ali da parte do gerador. Já tem o jogador. Aproxima aqui o Yuri de um lado para fazer a exclusão de canto. Pelo outro lado aqui a cobertura do Cacerato. E espera a movimentação. Apareceu. Levou a melhor para ser o primeiro. E o Justin aqui está de alpe. E aqui é nosso. Seis a seis. A virada na igualdade. É um round que ficou difícil ali. Mas de novo, cara. E o Yuri jogando muito, muito. Movistar Live. Movistar Coen. Ah, não tem jeito. É, não tem. Foi muito tempo o Movistar Live. É, esse eu passo o pano. Agora tem a invasão. No meio desse. O Chelo vai barotando. Vai tentando buscar ali a trocação. Ele leva a melhor para ser o primeiro. Fala e derruba dois jogadores. E aqui pelas costas tem o Arte também. A pressão vem. Mas a bala também. Que balaça ali do Mopos. Consegui a eliminação. Sai correndo. Porque aí o bicho já chegou. Muito assim jogar uma fralda cheia, né? Não foi culpa do Arte essa. Jogou uma fralda cheiaça na cara do Arte, né? Vem agora para cima aqui o Mopos. Vai tentando ali a trocação. Trinta segundos no relógio. Na trocação deu fala em triple kill para ele. Presente, professor. E o pistol é nosso. E cada hora um aparecendo, né? A gente falou do Arte. A gente falou do Yuri. Falando japonês, né? É mesmo? Eu não sabia. Essa bala ali que tinha endereço, hein? Jogou. Buscou a trocação. Ainda tem dois jogadores ali pela escadaria da B, né? Ele vai tentando aí já deixar para sua primeira spawn. Que aqui o Nuno foi certamente arriscado. Trocação ali. Perdida pelo Arte. Veio a troca. E aí cai a casa da equipe da Fura, hein? São dois embates ali que se tivesse levado já ali o round ficaria muito mais ali tranquilo para a equipe brasileira. Com certeza, Kepp, ali acabou que... Eita, tem o do estímulo, hein? Vamos lá, Xelinho. Capricha nisso aí, né? Capricha nisso aí. Tem que tomar cuidado para não perder essa óculos do professor, hein? É. Cuidado, cuidado. Mas é isso aí. Olha o cara de ânimo aí do pessoal. Pelo menos ele já libera um segundo jogador aí para prestar um socorro que seria aqui pelo B. Mas aí o Cacerato passou ali na mira do Adams e acaba sofrendo a primeira eliminação. 53 segundos. Vem para cima aqui o Opus. já conseguiu contornar. Tem jogador de lado ali de MP9. Olha só o perigo, hein? Não tem essa informação. O Adams também vai se infiltrando. A Fúria tem vários buracos ali na sua defesa. E acaba complicando bastante. Três jogadores pegos de lado. Esse é o nível, né? Na verdade, a Fúria teve muitos buracos ali no meio, né? Agora chegou, acertou ali o disparo. Mas aí o Davi G já finaliza ali o Fallen. Sobra tudo nas mãos do Arte que agora não vai conseguir a trocação. E o 9x8 para a equipe. Progressão ali no meio da escola que tem o jogador chamando a atenção, mas é exatamente para esse marote aí, né? E ele marotou de fato ali o jogador, viu? Que é outra, meu! Essa aí foi para desenterrar o bordão, Yuzão. Olha o Fallenzão, hein? E olha o Fallenzão. Está com um posicionamento importante. A B não pode cair antes. É, agora a execução vem. O Fallenzão também. Ali por baixo, agora ele vai finalizar o primeiro, o segundo. Olha o estrago que ia fazendo! Mas aí conseguiu parar a tempo. 27 segundos na passagem que surpreende o Yuri. Pega a eliminação. Levou o segundo no parado. E agora o Estadudo vai tomar pressão. São 19 segundos, ele parte para cima. Dois jogadores, ele no bomba e sete. Aqui é nosso! Belo round da Fúria. Empata a partida! 9x9, tudo igual! É isso, Yuri comemora bastante. Porque sabe a importância do round, né, Kepão? Tentativa aqui no Cacerato. 27 balas no pente. Tem jogador ali por baixo, hein? Agora a movimentação. Da trocação, ele levou a melhor para sair do WG. Tentativa agora de pressionar. E que vira o Movistar. Ali o Cacerato não tinha muito o que fazer. Na sequência aqui, o Shell assume o posicionamento. Mas são 24 segundos apenas. Tem que pisar no acelerador. E que vira o Movistar. Tenta a evolução para dentro do Movistar. E o Shell mantém o posicionamento. Vai fechando o Pixel por aqui. Mas aí consegue a eliminação, Adams. Vai tentando brigar ainda. O Yuri está sem balas. Na pressão. Chegou de um lado para o outro. Ele tenta sair ali de trás. Mas aí apareceu Fallen. E agora no 1 contra 2. São 4 segundos. Ele vai tentar fazer o plot. É nosso. É nosso. A Fúria foi buscar. Virada veio 10 a 9. E o mais importante. E agora o trabalho ali por parte da equipe da Movistar. Coi tentando ali manter o perímetro. Na trocação. Agora veio uma boa flecha para atirar ali. O posicionamento. Chegou para tentar buscar o copo. Já tomou. E agora está a defunção da equipe da Fúria. Toma esse ninja, meus amigos. São 3 match points para a equipe da Fúria. E a Corne esperava por isso não. Que é para o cacerato flechou. E já clicou na bomba, cara. Clicou na bomba. A equipe da Movistar. Tentando fazer a evolução pela rampa. Eles não esperam. Talvez esse Pixel agora passou ali. Veio Prefair. Olha só esse varado. Pega a eliminação para cima do Sadudo. A vantagem vai ficando para a equipe da Fúria. 1 minuto e 10. Começando então aí de forma que a equipe da Fúria pega essa eliminação. E agora recortirou ali sua cara exatamente da rampa. E olha, de novo aqui. Bom trabalho da Fúria. Agora o Art com essa agressão consegue a primeira kill. Recua e trabalha muito bem. Agora o Art está tentando mais alguma coisinha aqui. E não precisava. Vamos ver. Ele vai surpreendendo. Já levando a melhor para cima desse. Já tirou ali o Mopos. Acaba sendo trocado pelo Adam S. Vem aí na sequência. Vamos ver porque chega a Molotone aí para dentro do Mobisite. Agora pressiona. O Fallen ali. Vai mantendo o posicionamento. A equipe da Mobisite vem para cima para forçar o Plante. Faltando 18 segundos. Na sequência agora. E foi o H.E. Tentou buscar ali o H.E. Mas não conseguiu acertar o Pixel. O Fallen aparece. Pescou muito bem o Just. Já pegou na eliminação. Faltam dois jogadores. Pescaram também o Adam. Só faltam. O último é o Davi Jeta pela rampa. Vem para cima a equipe da Fúria. É um 4 contra 1. É só jogar direitinho. É só esperar o momento certo. E agora clica na C4. Força aparecer. Ele leva o primeiro. Tenta ainda deixar uma flash. Veio a Molotone. Agora o trabalho da equipe da Fúria. Cerca muito bem. Clicou mais uma vez na C4. Vai aparecer. E aqui é nosso. A Fúria está viva no Major. Manda a Movistar Co. ir para casa. E sobrevive a mais um dia. É isso. Deu Brasil. Deu Brasil. E aí. Curtiu o vídeo? Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça. Se inscreve. Deixa o like para trazer mais conteúdos como esse. As estatísticas do jogo. Vou deixar aqui em cima. Caso você queira. Pause e analisa. Fechou? Te espero no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto